É só os periculosos, mente treinada na arena É a gangue peso, batendo de frente com o sistema Nós faz os boy tremer os pilantra acima e já nós é a voz, o porta-voz O rap que coa no ar Os cururu de plantão, fica de calição Nós é o doze, o comboio, gangue, peso, função Vai mais além que bumbo, caixa, som grave no estéreo É muito mais que instrumental, bagulho é sério Nós é o império, nação que um dia é excluída Sou uma nação menosprezada, inútil, esquecida Sociedade que um dia estava adormecida Os abarretos, rap gangster, é nós nativa Pra uns buscar de marginal, pra outros de bandido É som de favelado, inspirado nos presídios É gangue peso, é nós mesmo no bagulho É gangue peso, fechado, nós tamo junto É gangue peso, nós tá vivo e não tá morto Aqui é causatório, meu truto, o bagulho é louco É gangue peso, é nós mesmo no bagulho É gangue peso, fechado, nós tamo junto É gangue peso, nós tá vivo e não tá morto Aqui é caos notório, meu truto, o bagulho é louco É gangue peso que vem, na frequência que bate forte A voz dos excluídos relata a verdade sem corte De cima daquele subgravo em 60hz Na alta do agudo entre 6 a 8 milhz O coração bro, dirá zero em mil pedaços No gelo da dor, cria-se um outro deaço Ruínas, fracasso, vai se ferrar o que os outros acham Já tive frustrações e um sorriso de faixa A mente agora tá blindada e só quero o que é meu Aqui na quebrada vários manos se perdeu Na mão do coisa ruim, o famoso pé de pato A cura é calibre 12 pros vermes ratos Sobrevivendo, gladiando entre a teca e o céu Itaim, Paulista e Costa Norte já de Mabel É gangue peso, é nós mesmo no bagulho É gangue peso, fechado, nós tamo junto É gangue peso, nós tá vivo e não tá morto Aqui é caos notório, meu truto, o bagulho é louco É gangue peso, é nós mesmo no bagulho É gangue peso, fechado, nós tamo junto É gangue peso, nós tá vivo e não tá morto Aqui é caos notório, meu truto, o bagulho é louco O bagulho é louco e os moleques sabem bem onde pisa Desacredita, o sistema não está de cara e não visa A vida tem seu dilema, seja sujeito homem Pra que um dia você possa honrar o teu nome No pique esconde, quem morre é preto e favelado Toma cuidado, não breca pra não ser brecado O recado foi dado, então se prepara Pegar o conhecimento, engatilha e vai bala Às vezes a gente dispara, às vezes queremos paz A polícia te para e não sabe o que faz Sempre caiu na vala e recorremos pra quem Temos a nossa fala, nossa gangue é que vem É gangue peso, é nós mesmo no bagulho É gangue peso, fechado, nós tamo junto É gangue peso, nós tá vivo e não tá morto Aqui é caos notório, meu truto, o bagulho é louco É gangue peso, é nós mesmo no bagulho É gangue peso, fechado, nós tamo junto É gangue peso, nós tá vivo e não tá morto Aqui é caos notório, meu truto, o bagulho é louco